Estou aqui para dividir com vocês algumas dicas para essa reta final em relação à nossa ciência geográfica. Temos dois assuntos que nessa reta final você deve estudar, dar uma olhada com mais atenção. O primeiro deles é a geografia agrária, especialmente os assuntos que envolvem a agricultura no Brasil. E aí a grande aposta para a prova desse ano é o agronegócio. Então, revise o que é agronegócio, quais são as características, quais são os principais produtos agrícolas do Brasil. Lembre-se que o agronegócio é fundamental para a nossa economia.